Ela só sabe brincar comigo, quando me apaixona ela me deixa de castigo Toda vez é a mesma coisa, mas se tiver afim é só me chamar Baby, eu tô loupado, tudo errado Tô botando a minha mão no fogo, mas acho que pra você sou eu o jogo Ah, cê não me deve nada, mas a chance veio aí Acho que eu não entendi, que a mensagem já tá dada Mas eu quero ver Vem cá, com tua boca, posso pegar um clarejo toda Vem, vem, vamos, vem, vem, vamos comer na minha mão Vem cá, com tua boca, posso pegar um clarejo toda Vem, vem, vamos, vem, vem, vamos comer na minha mão Vem, 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 vem Obrigado.